A batalha contra a Covid-19 é grande, mas sabemos que em cada goianiense a vontade de vencer é maior. Por isso, o cuidado precisa continuar. Por enquanto, curta o sertanejo na live! Ô, madame! Vambora! Atividades ao ar livre, sempre de máscara. O comércio é sem aglomeração. E a reunião em família, só no celular. Se possível, fique em casa e mantenha os hábitos de proteção. Evite locais cheios, que tenham contato físico próximo, ambientes fechados. E mantenha a máscara no rosto, distância segura e mãos higienizadas. Se não falta vontade de que tudo volte ao normal, não pode faltar cuidado com a segurança de todos. E mantenha a maiscara no rosto, não pode faltar cuidado com a segurança de todos.